Bom dia! Gente, tô aqui no meu quarto. Não vou me mostrar porque eu acabei de acordar. Tô muito feia. Hoje o meu dia vai ser bem diferente, assim, bem legal. Então, eu resolvi gravar um vlog pra vocês. Eu vou... Eu tava indo agora pra academia. Bem cedinho, porque eu não tive aula na faculdade. Então, achei legal malhar logo, porque eu não vou ter tempo mais tarde. Mas... Não ia dar tempo, porque eu tenho que estar nas fotos, que eu vou ter umas fotos pra uma loja hoje de 11 horas. E eu já tenho que lavar o cabelo, secar, fazer maquiagem. Então, vai ser muita correria. Então, achei melhor não malhar hoje. Amanhã eu malho. E agora eu vou me maquiar. Depois eu vou mostrar a maquiagem pra vocês. Fazer meu cabelo. Pra poder ir pras fotos que vão ser na Barra de São Miguel. Lá é lindo, eu vou mostrar também pra vocês um pouquinho. Depois das fotos eu vou pro filme Jogos Vorazes. Tô tão ansiosa, tão ansiosa. Vou falar como ele é, que eu gostei, tudo pra vocês mais tarde também. Tá bom? Vou mostrando mais um dia pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Olá, meninas. Já tô um pouquinho suada, que eu tô aqui no editorial que eu tô fazendo, tá? Esse é o vestido que eu tô usando. É uma correria, porque são muitos, muitos looks. Tá? Mas eu acho que vai ficar bem legal as fotos. A casa aqui na Barra de São Miguel é linda. Tá? Essa foi a minha maquiagem escolhida. Douradinha com marrom mesmo, porque é uma coisa mais básica que eu não sabia como é que ia ser as roupas, né? Nenhum dos acessórios. Bom, então é isso. Depois eu mostro mais pra vocês. Beijo. Tô morta já. Ainda faltam cinco looks. Tá cansada, amor? Tô. Mas já já acaba. Era que o cinema... Tchau. Tchau. Mais um lookzinho agora, pras fotos. Tá bom. Beijo. Olá, meninas. Olha aí de novo. Acabei agora de tirar as fotos. Foi bem cansativo. Pra quem acha que tirar foto é bem fácil. Às vezes realmente cansa, porque são muitas... São muitos looks. E vai troca de roupa, vai troca de roupa, vai troca pringo, troca não sei o que, troca... Realmente é bem cansativo. Realmente é bem cansativo. Realmente é bem cansativo, mas eu gosto, né? E faz parte. É, agora eu tô indo pra casa. Não sei se eu vou tirar a maquiagem, se eu só vou ficar com ela. Mas eu tô indo pra casa, vou comer alguma coisa, tomar um banho, me arrumar pra poder ir pro cinema, ver jogos vorazes. Tô super ansiosa. Tô aqui com o meu namorado. É... Bom, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado dos videozinhos que eu coloquei agora tirando foto. Que foi de alguns dos looks, tá? Toda vez que tirar foto pra umas lojas, né? Sempre tem uns looks que você gosta mais, uns que você não gosta ou gosta menos. Eu acho que eu filmei os que eu gostei mais. Tá? Quando eu estiver indo pro cinema, eu mostro meu look pra vocês. e também lá um pouquinho do filme. Vou ver se eu gravo pra vocês, tá bom? Beijão! Ele ia voando! Ia ser linda, viu? Meu Deus do meu coração! Olá meninas! Cheguei agora aqui no parque shopping, no shopping que tem o cinema, né? Eu vou assistir jogos horários agora. É... Eu tô com... Botei um colazinho, uma regatinha e uma calça preta com a bolsa e tal. Eu vou... Quando eu sair aqui do carro, vou pedir pra minha namorada filmar um pouquinho pra mostrar meu look pra vocês. Tá bom? Quando eu sair do filme e vim pra cá, eu falo como é que foi e tá? E lá dentro, se eu lembrar, eu gravo um pouquinho pra vocês. Tá? Beijão! Meninas, esse foi o meu look de hoje. Calça, sapatinho. Hoje tem sapatinho da Zara. Essa blusa eu ganhei da Lolita, tá? Colada fez. Pronto! Vou assistir o filme agora e depois eu falo com vocês, tá? Beijo! Olá meninas! Tô aqui no meu quarto de novo. Meu namorado ali no computador. Não vou me mostrar agora porque tô cansada, acabei de chegar. Eu criei a maquiagem, tô aqui deitadinha. É... Eu tava gravando e acabou minha bateria quando tava no carro. Foi por isso que... Que parou o vídeo meu cortado, né? Eu tava falando do filme. Dos Jogos Vorazes. É... Eu gostei muito. Agora é sempre aquele final, né? Você fica agustiado querendo saber o que vai acontecer depois. E... E vocês não sabem, né? Gente, não lembra a bagunça que tá aqui no meu quarto. Pelo amor de Deus. Olha o meu Guadalba! Eu vou arrumar. Voltando. Fiquei muito triste com a situação hoje no McDonald's. Eu fui comprar um sanduíche. Tá? Eu ia engordar dia de hoje. Tudo bem. Amanhã eu ia correr na praia. Aí... A mulher colocou o sanduíche com verdura e eu não gosto. Eu pedi pra tirar e eles falaram que não tiravam o que tava feito. Que não tinha avisado no caixa. Fiquei mordida. Aí... Eu fui... Meu namorado... A gente foi andando com sanduíche com verdura. Aí depois a gente foi e falou... Não. Eu não vou comer nada sanduíche com verdura. Volte lá, amor. Então compre outro. Porque... Ou deu um jeito de tirar. Aí ele foi lá. Fez uma barraca. Aí comprou... Acabou trocando. Sei lá. Aí veio de novo com verdura. Minha. Teve que trocar de novo. Eu acabei perdendo a vontade de comer. Nem comi. Revoltante. Viu, gente? Vou me arrumar pra dormir agora. Espero que vocês tenham gostado do meu vlog de hoje. Foi só mais pra mostrar o meu editorial. Que ficou... Acho que os looks eram bem legais. Depois eu vou pegar as fotos e vou postar no meu Instagram. Que é Marina Ferrari G. Quem quiser acompanhar. Tá? Depois eu mostrei eu indo pro meu look dos Jogos Horados. Vou ver se eu boto foto também. E... É isso. Meu dia de hoje foi só isso, né? Dia de quarta-feira. Não tem muita coisa pra fazer, não. Mas final de semana eu vejo se eu gravo um vlog com mais coisa pra vocês. Tá? Um beijão. Dá beijo, amor.